Uma sessão solene proposta pela Assembleia Legislativa homenageou na última sexta-feira os 60 anos da Junior Chamber International de Rio do Sul. A JCI é uma organização global e sem fins lucrativos, que tem o objetivo de reunir jovens cidadãos ativos e engajados em prol de criar impacto em comunidades. A cerimônia foi um requerimento do deputado Jerry Comper e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Eu recebi com grande alegria esse convite de fazer essa homenagem que estamos conferindo nessa noite à JCI. Primeiro, por poder, nesse momento oportuno, como deputado, estar como deputado. E eu sou grato muito a essa região, a essa cidade, por ter nos colocado lá, por estar representando, por estar procurando com os demais parlamentares, fazendo a nossa parte. fazer algo em agradecimento às pessoas que se dedicaram e ainda se dedicam a essa associação. Segundo, por fazer parte da comemoração ao Jubileu de Diamante dessa organização, que tanto faz pela nossa comunidade de Rio do Sul e por todo o nosso Alto Vale. São 60 anos de fundação. E mais do que isso, são 60 anos de uma história de sucesso. promovendo ações voltadas em fazer o bem para as pessoas. A noite foi marcada por homenagens aos membros e representantes da JCI em Rio do Sul, que fazem e fizeram parte da história da construção da instituição na capital do Alto Vale. Rodolfo Marzal Filho, um dos fundadores da entidade no município, fez uso da palavra em nome dos homenageados. A nossa missão é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. É o que o nosso capítulo júnior vem praticando nesses 60 anos de caminhada. A Junior Chamber International iniciou no Brasil em meados de 1947, pelo então senador Victor Bolsas e, desde então, projeta jovens lideranças em todo o Brasil.